Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Kátia e no vídeo de hoje eu vou contar a história de uma personagem bem importante para a cultura brasileira, que é a atriz Ruth Souza. Então, se você quer conhecer a história dessa importante personagem da cultura brasileira, fique por aí. Bem, gente, então, primeiro pensar quem é a Ruth Souza. Ruth Souza, ela é uma importante atriz brasileira. Ela nasceu em 1921, morreu em 2019 e no ano de 2021, que é o ano que estou fazendo esse vídeo, ela completaria 100 anos. Então, é um marco para a cultura brasileira. Inclusive, ela foi homenageada pelo Google, né? O Google fez um Dudley para ela no ano de 2021 e na data do aniversário dela e colocou ali no site de pesquisas. Vai passar aqui na frente para vocês conhecerem aí o Dudley que o Google fez. Bom, além disso, gente, eu estou falando aqui que ela é importante para a cultura brasileira, mas vamos pensar por que ela é importante para a cultura brasileira. Bom, ela é importante para a cultura brasileira porque ela abriu caminho para o artista negro no Brasil. Então, o nome Ruth Souza, ele nos remete a isso, né? A essa importante conquista das pessoas negras dentro da cultura brasileira. A imagem dela, como vocês podem ver, ela está aparecendo aqui no vídeo para as pessoas conhecerem ou relembrarem quem é a atriz. Ela é bem conhecida, ela fez novelas importantes, atuou no teatro também e no cinema. E a novela mais importante que ela fez foi, pelo menos que eu acho, né? A mais conhecida foi, sim, A Moça. E, inclusive, gente, ela, por causa da vida artística dela, ela é considerada a primeira dama negra do teatro, do cinema e da TV brasileira. E, por causa da Sim, A Moça, da novela Sim, A Moça, ela foi, então, ela foi indicada a um prêmio internacional. Ela foi indicada a um prêmio no Festival de Veneza, no ano de 1954. E isso é importante, porque ela foi a primeira artista brasileira a ser indicada para receber um prêmio internacional. Então, até então, nenhuma artista brasileira tinha sido indicada. E ela foi a primeira, então, a precursora. Bom, eu fiz um mapinha aqui de algumas datas importantes da vida da Ruth Souza. Então, a gente já sabe que, em 1954, ela foi, então, ela foi a primeira, foi indicada, né, para receber esse prêmio lá em Veneza pela atuação dela na novela Sim, A Moça. Mas, antes disso, em 1945, é quando ela ingressa no teatro, ela ingressa no Teatro Experimental do Negro. Então, ela também foi a primeira, participou, né, ela também participou do primeiro grupo de artistas negros. Ela fez apresentações importantes, apresentações importantes como o Imperador Jones, escrito por Eugênio Neu. E também, que foi apresentada, essa peça foi apresentada, né, dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, imaginem na cabeça de vocês, né, assim, a conquista que foi isso, né, de um grupo, de um grupo teatral, então, em que os artistas eram pessoas negras conquistando esse espaço, esse espaço clássico, né, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a peça Imperador Jones, do Eugênio Neu. Mas, tem uma outra peça também, que ela, daí foi a protagonista da peça, que é uma peça chamada Oração para uma Negra, de William Faulkner, em que ela estreou, então, e protagonizou essa peça em 1959. Essa peça foi exibida no Teatro Bela Vista, em São Paulo. Então, essas datas são, acredito assim, datas mínimas, né, diante da importância dessa atriz para a cultura brasileira, para o cinema, para o teatro e para a TV brasileira. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver bastante reportagem sobre ela, falando sobre ela. Então, gente, era isso, espero que vocês tenham gostado, a ideia aqui era contar um pouco da história da Ruth Souza, e da sua importância para a cultura brasileira. Se vocês gostaram do vídeo, já sabem, curtam o vídeo, dedinho para cima. E também, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Além disso, não deixem de curtir o Boteco, né, lá no Facebook, e seguir o Boteco lá na página do Instagram. E também, gente, antes de finalizar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que se vocês tiverem algum comentário sobre o vídeo, deixem aí na descrição, e se tiverem alguma sugestão de vídeo para vídeo novo, também deixem aí na descrição. E antes de finalizar, eu vou deixar o meu recado sobre as minhas aulas. O recado é o seguinte, para aqueles alunos que estão se preparando para o vestibular da FUVEST e da Unicamp, para esses alunos eu montei grupos de estudos, onde nós vamos estudar a literatura dos vestibulares. Então, a gente vai estudar as leituras obrigatórias do vestibular da FUVEST e da Unicamp. Quem quiser participar dos grupos de estudos que eu montei, é só me chamar nessas formas de contato que vocês estão vendo aí no vídeo, o meu e-mail pessoal, ou pode mandar uma mensagem pelo Instagram do Boteco, que eu tiro todas as dúvidas e explico como funciona, que horário funciona, o que a gente vai estudar, valores, tudo direitinho. Então, dito isso, eu vou parando por aqui, agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.